Boa noite amigos, eu e meu filho Mário realmente recebemos vocês com o maior carinho aqui na pousada Recanto do Solar e a gente deseja que essa noite seja de muita harmonia, amor, paz, que a gente possa emanar aqui uma energia positiva para esse nosso planeta que precisa de tanto amor, de tanta paz e que essa energia hoje saia daqui porque com certeza nós vamos estar juntos aqui e com o pensamento do bem, de paz no mundo de paz para essas crianças que precisam tanto de amor e que daqui saia essa energia desse amor para que nesse momento elas sintam que seus corações estão repletos de esperança e que a gente possa também contribuir para que essa energia torne o mundo um pouco melhor e que eu recebo vocês aqui junto com o Mário, Henrique, meu filho com muito carinho hoje teremos um show com a Uira que assim nos deu a honra de aceitar o nosso convite com certeza vocês vão amar essa noite com o canto de sereia da Uira é, é verdade e agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente, viu? que a noite de vocês seja muito feliz Mário, quero agradecer também, né? o pai do meu filho, Mário de nada vem cá que também trabalhou muito aqui com a gente ajudou para que essa festa fosse assim maravilhosa oi? um pouquinho mais bagunçada mas uma bagunçada com harmonia né? e que no final tudo saiu bonito eu não vou dizer o nome de um a um porque com certeza todos aqui são muito bem-vindos e estão no meu coração sabe? mas eu quero agradecer também a Gabizinha que está aqui marcando o ponto todo final de semana firme e forte e que hoje está aqui com a família dela Mãe, só estamos aqui por sua causa, né? com certeza que é você que a gente deve tudo né? minha mãe, Rosa Rosinha se a gente tem o que a gente tem hoje a gente deve a ela e meu pai Hélio que com certeza também vai estar aqui com a gente hoje e eu agradeço muito a eles porque se não fossem eles nós não teríamos conseguido tudo isso né? Dona Albertina a senhora é muito querida pra gente também obrigada por estar aqui, tá? um beijo grande pra todos e está iniciada a noite do último dia de 2012 e que venha 2013 amém! amém! amém!